Ó a parada que eu fiz ontem, tá ligado? Ó a parada nova, cancela Vai bater em todos os paredões Barreto, paredão RB, paredão, grandão, paredão, mora, esparedão Eu sou eu, deputaria Eu vou te fazer uma mágica Eu sou eu, deputaria Eu vou te fazer uma mágica Abra cadabra Abra cadabra Abra cadabra Abra cadabra Abra tabaca 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 E aí filhos da puta, o gol da zoeira de hoje veio com a música mágica da ptaria, em homenagem ao hat trick do menino Ney. Pra quem não é poliglota como eu, hat trick em inglês significa truque do chapéu. Aí porra, o canal do leão tá ensinando inglês melhor que os colégio público do ensino fundamental. O time que gosta de dar braga foi enfrentar o braga precisando vencer sem dar braga, pra continuar na briga pelo título da copa do Brasil. Por mais que eu já saiba que seremos campeões dessa porra, devo confessar que estava ligeiramente com o cu na mão, ainda mais depois que soube que certas pessoas estariam no estádio. No entanto, graças a uma sessão de descarrego feita no intervalo do jogo pela equipe do canal do leão, conseguimos retirar o espírito da zica que se apossava do corpo desse pobre rapaz. Guilherme Matiz quis agradecer ao Vitória pelos meses parado e pelo diploma de medicina e falou. Aí menino Ney, sou teu fã, toma essa assistência marota aí e faz o gol aí pra nós cara aí. E gol dele, o Messi da favela, o Cristiano Ronaldo desnutrido, o Ney que não pipoca. Neyuton. No segundo tempo, o Super Saiyajin da Toca surgiu mais uma vez, desfilando todo o seu oportunismo para fazer o segundo gol do Vitória. E também o terceiro gol do Vitória. Puta que pariu, estou sabendo que na Europa já estão falando que esse tal de Neymar é o novo Neyuton. Acho que essa imprensa europeia está exagerando um pouco, afinal, Neymar ainda precisa evoluir muito pra chegar os pés do Ney original. Vitória venceu com Dodô no estádio e sem levar gols. Se isso não for o sinal do fim do mundo, eu não sei mais o que pode ser. Agora, é só esperar os próximos adversários que iremos eliminar. Não vou me empolgar dizendo que estou aguardando a final contra o Palmeiras, afinal, não sabemos se o Palmeiras irá chegar até lá. Esse foi o gol da zoeira de hoje. Vá deixando seu like e aproveita pra se inscrever em nosso novo canal que amanhã já tem vídeo novo nessa porra. Até a próxima.